Faça o nome dele, faça o seu nome. Carlinhos Gomes DP. Me ajuda a chegar a 10K, pessoal. Tem um Instagram aqui. O meu nome é Carlinhos Gomes DP. Remarca aí, me ajuda aí, por favor. Meu sonho é chegar a 10K, tu quer ser conhecido. Meu sonho é fazer uma paródia contigo. Como é? O meu sonho é fazer uma paródia contigo. O meu nome é Carlinhos Gomes de Dom Pedro. Carlinhos Gomes DP. Lembra de mim, não? Tem nossa foto aqui, ó. Tem? Tem. Olha aqui, ó. Nossa, gente, ela tá passando tudo. Olha, nossa foto. Meu nome é Carlinhos Gomes DP. De novo? Tu vai falar teu nome quantas vezes, porra? Aqui, ó. Meu nome, ó. Meu nome é esse, viu? Pessoal já sabe. É pra seguir? É, pessoal. Carlinhos Gomes DP. Tu faz o quê? Marca aí, marca aí. Eu sou... Tu é o quê? Eu sou um caba artista. Sou um caba... Que se chama... Meu Deus do céu. Falei, apaga essa, apaga essa aí. Não, apaga não, fala. Não, moça, apaga essa daí. Tu faz o quê, tu? Eu tiro foto dos artistas. Eu sou um blogueguinho. Ah, blogueguinho. Ele é blogueguinho. Você é blogue... Como é blogue? Sou blogueu sim. Meu nome é blogue? Blogueirinho. Ele é blogueguinho. Ah, você é cara. Ele é blogueguinho. Olha aí, marca, amor. Você é o quê? Eu sou o Carlinhos Gomes DP. Não, porra, de novo não é não. Diz, você é blogue... Bloguei... Blogueirinho. Blogueirinho. Não, você é blogueirinho pessoal. E se chegar Carlinhos Gomes DP, meus caras. De novo, meu Deus. Segue logo esse nojento aqui. Marca aí, marca aí. Marca aí, marca aí, nojento. Acorda a boca. Pessoal, aqui eu vou falar pra vocês. Eu sou o Carlinhos Gomes da Pedro. Eu sou o Carlinhos Gomes da Pedro. O cara vai ristorado do Maranhão. O blogueirinho que tem a fama de Glória, que você te faz. Eu sou o Carlinhos Gomes da Pedro. O cara é muito bom, mano. O cara é muito talento. Tem talentos que aparecem que são talentos. Aqui é talento. Aqui é talento. Aqui é talento. Aí, ó. Tá tão leio que não raciocina direito. Aí é talento aí. Eu sou o Carlinhos. Aí é talento aí. Aí é talento. O que é que você é talento? Ó, que é minha amiga. Essa aqui, ó. A baixa da égua. Olha aí, chegou um garotinho aqui. Fala, meu irmão.